Gostaria de saber quais são os desafios para o Mercosul em 2016 e quais as áreas temáticas que ele poderia avançar? O Mercosul continua com um dos desafios para os quais ele foi criado, que é respeito à democracia, fortalecimento das instituições, fortalecimento do parlamento, reconhecimento cultural entre as suas diferenças e os seus pontos de convergência e algumas áreas que, a princípio, seriam de mais apelo. A área da saúde, que você tem muitas cidades fronteiriças, você tem movimentos na saúde na Argentina que necessitam de apoio do Brasil, que o Brasil se socorre mais na saúde da Argentina, você tem situações no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, na fronteira lá em cima com o Brasil, nós temos alguns pontos que são comuns. Temos que avançar mais também na integração, na construção de pontes, na construção de pontes no sentido não só físicos, mas no sentido pontes culturais, pontes de convergência na parte de promoção de cidadania, diminuição das desigualdades. Os temas são muito largos, muito desafiadores, porque a América do Sul passou por muito tempo de isolamento e agora tem esse desafio de se colocar no mesmo espaço para construir esses caminhos. E qual seria a importância do Mercosul e do Parlaçu para um respaldo democrático na região? Ela é fundamental. Quando houve o episódio, por exemplo, do Paraguai, aqui foi um espaço que sofreu um abalo muito grande. E a restituição da normalidade democrática e a plena participação do Paraguai se retornou por esse parlamento. Então, ali ele já marcou um espaço, marcou uma posição do ponto de vista de respeitar a autonomia dos povos e reforço dos princípios democráticos. Temos ainda situações muito difíceis no âmbito da América do Sul. A Venezuela passando por situações, do ponto de vista da democracia, muito questionáveis, com prisão de opositores, com restrição de trabalho de imprensa. E, nesses espaços, a gente vai construindo uma... O mundo precisa respirar cada vez mais democracia. Que esse é o sistema mais difícil, porém, é o único caminho seguro para se construir uma América do Sul integrada mundialmente com princípios democráticos que sejam zelados por todos os países. O Brasil também tem dificuldades no campo democrático. Avança na sua recente democracia. Nós todos passamos por essa onda de democracia de um período muito recente. E assistimos alguns tropeços da nossa jovem democracia que procura gradativamente se firmar. Ainda temos mudanças de regras, permissão de reeleições indefinidas. Mas cada povo vai construindo e vai sentindo a necessidade de aprimorar as suas instituições democráticas. E esse espaço, se hoje ainda é um elo muito frágil desta Liga Democrática das Américas, é um espaço. Nós carecíamos desse espaço para fazer o debate, para reforçar, para fazer as críticas que, às vezes, são duras, mas que têm que ser recebidas, têm que ser debatidas, têm que ser mastigadas pelo processo democrático, para que a gente possa ter, no futuro, instituições mais previsíveis, mais segurança para os cidadãos das Américas, uma noção maior de respeito às liberdades individuais e coletivas dos povos, para que não haja retrocesso. A democracia é igual uma flor. Você tem que cuidar todo dia, tem que regar, porque ela é muito facilmente uma conquista que pode se perder. Então, esse espaço fica sendo um espaço de reforço da democracia e que as próximas gerações, com certeza, vão ampliar muito mais a sua participação e a sua importância na vida democrática das Américas.